Olá, tudo bem com você? Você que está nos assistindo agora, talvez está estranhando esse formato diferente. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar com você para estudar mais um tema tão importante da lição da Escola Sabatina, você que está nos acompanhando já há 12 semanas, essa é a 12ª semana de estudos deste tema do livro de Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Que Deus abençoe você, que você realmente... O meu desejo é que você esteja aprendendo muito da Bíblia, da Palavra de Deus, do livro de Isaías. Antes de nós entrarmos na temática dessa semana, eu queria te explicar o que está acontecendo. Bom, você sabe que nós gravamos diretamente da Igreja do Unaspe, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campos Engenheiro Coelho, e nós estamos localizados aqui na região de Campinas, Sorocaba, no estado de São Paulo. Você que nos assiste também pelo canal Adventistas Brasil. No estado de São Paulo estamos passando um momento de fase vermelha, de isolamento social. Então, por segurança dos nossos convidados, para segurança também dos nossos alunos e a nossa própria, nós optamos por gravar à distância por esta fantástica ferramenta de áudio e videoconferência, para que você não tivesse de nenhuma forma, para que você não deixasse, aliás, de nenhuma forma, de ter esse conteúdo em mais esta semana, ainda mais neste finalzinho de lição. Então, esta semana, a lição número 12, e a semana que vem, a lição de número 13, nós estaremos por aqui, por esta fantástica ferramenta chamada Zoom, compartilhando com você o conhecimento do livro de Isaías, tá bom? Não esqueça de ativar as notificações, de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever para ser avisado aí sempre que o vídeo for ao ar. E essa semana nós temos um tema muito bonito, talvez um dos mais bonitos da Bíblia, porque Cristo, ele é apresentado como o desejado de todas as nações. Esse é o tema, é o título da lição de número 12 do nosso Guia de Estudos Isaías, Consolo para o Povo de Deus. E eu tenho aqui, de forma muito especial, dois convidados que você já conhece, se você acompanha essa temporada, você já conhece, e eu queria, então, introduzi-los neste momento. Primeiramente, e seguindo esses novos, essa tecnologia aqui, eu vou pedir ao pastor Renato Stencil que possa abrir o seu microfone, e ele vai, então, poder dar as boas-vindas. Mas eu queria lembrar que o pastor Renato Stencil, ele é o diretor do Centro de Pesquisa Zellen White, Centro White, que fica localizado dentro do Centro Universitário Adventista de São Paulo. E, além disso, ele também é professor da graduação e da pós-graduação em Teologia, deu aula muitos anos na faculdade também de Pedagogia, orienta teses doutorais, dissertações de mestrados, realmente o pastor tem muitas atribuições. E eu, repetindo aqui, ele é o meu chefe no Centro White, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar com o pastor Renato. Então, pastor, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença mais uma vez. Pastor Júlio, uma honra, uma alegria estarmos juntos novamente, na presença também do nosso querido pastor Lélio. Uma alegria podermos compartilhar esses momentos na recapitulação da lição desta semana. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor Renato. Obrigado, pastor Renato. Eu é que agradeço. E eu também tenho conosco, como já foi mencionado aí, o pastor Lélio Leles. Você o conheceu semana passada, na lição O Amor em Ação. Aliás, recebi muitos elogios e comentários da participação do pastor Lélio. O pastor Renato, ele é um catedrático, né? É um erudito. Pastor Lélio hoje atua como professor de graduação e pós-graduação na faculdade de teologia, nas áreas de epistemologia, cristologia, as disciplinas da área sistemática. Mas o pastor Lélio já foi diretor de internato, pastor Lélio já foi pró-reitor acadêmico, já fez tantas coisas na igreja e hoje se dedica exclusivamente à docência, né? A nível de graduação e pós-graduação. Pastor, muito obrigado. Seja bem-vindo e é um prazer para nós ter você aqui conosco para discutir esse tema tão abençoado que eu sei que será a lição desta semana. Obrigado, pastor Júlio, pelo convite. É um prazer estar junto. Também estendo aqui a minha saudação ao caro amigo pastor e doutor Renato Stêncil e a você que nos vê e está conosco aí desde a sua casa, desde o seu ambiente, através da internet. Obrigado, pastor Lélio. Eu sou um privilegiado por poder estar com vocês aqui e intermediar esta conversa, né? Me é um grande privilégio. Eu vou pedir nesse momento que o pastor Lélio abra seu microfone e ele vai nos introduzir em oração para que a gente possa entrar, então, na tão abençoada temática desta semana. Oremos. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, é com alegria e também com humildade que entramos na presença do Senhor. Somos agradecidos pelas bênçãos, de modo muito especial, pela esperança da vida eterna através da salvação em Jesus Cristo. Nos abençoe ao partilharmos aqui esta lição que fala de Jesus Cristo desejado de todas as nações. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então, como fazemos todas as semanas, eu gostaria, neste momento, de convidar você para que você abra a sua Bíblia no nosso verso para memorizar. O nosso verso para memorizar está localizado no livro de Isaías, capítulo 60, verso 3. Isaías, capítulo 60, verso 3, é o nosso verso para memorizar e diz assim, As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Querido, nesta semana, nós vamos tratar mais sobre esta maravilhosa mensagem apresentada por Isaías, especialmente nos capítulos 59, 60 e 61. E eu gostaria, neste momento, antes de nós começarmos aqui de forma efetiva, de lembrar você que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, seja de forma geral, ou ao pastor Renato, ao pastor Lélio, comente aqui embaixo no vídeo e nós iremos providenciar o encaminhamento da sua dúvida para que eles possam responder num outro momento, por e-mail, alguns têm perguntado, então não deixe de comentar, tá bom? Mas, pastor Renato, começando aí, então, pela ordem das apresentações, eu queria introduzir ao senhor a primeira pergunta da nossa lição desta semana. A lição de domingo vem nos apresentando os efeitos do pecado sobre a raça humana. Nós sabemos que o pecado, ele trouxe muitas dificuldades ou muitas distorções dentro do conceito primário de perfeição que Deus havia criado e que, infelizmente, não é hoje como deveria ser. Isaías, ele comentou, voltando para a semana passada um pouquinho, lá em Isaías 58, 3, o povo interpela a Deus, invertendo o papel aqui, interpela a Deus, dizendo assim, Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas isso em conta? Mas, em contraste com Isaías 59, 1, nós temos uma outra mensagem ali. Que mensagem é essa de Isaías 59, 1 e 2? Nos ajude a entender introduzindo esse tema dos efeitos do pecado sobre a raça humana. A mensagem de Isaías 59, 1 e 2 é a mensagem que percorre todo o livro de Isaías e também toda a extensão das escrituras sagradas. É a mensagem de um Deus que está sempre ao lado dos seus filhos, dizendo, A minha mão não está encolhida. Vocês que se apartaram de mim, vocês que quebraram a aliança que eu fiz com vocês. Então, a mensagem introdutória do capítulo 59 é exatamente esta. Mas, a despeito de o povo de Israel ter virado as costas para Deus, ter abandonado a Deus, nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo que, a despeito de Deus ser rejeitado pelo povo, Deus oferece a ele uma esperança. uma esperança de salvação, que é o que nós vamos estudar nesta semana, que tem como tema o desejado de todas as nações. Que, por uma curiosidade, pastor Júlio, esta expressão é bíblica. Você sabia disso? Ela está em Ageu 2, 7. Era traduzida até ao meio da revista e corrigida como o desejado de todas as nações. As versões mais atualizadas não fazem essa tradução. Mas, esta tradução do original, ela aparece na King James Version e também na corrigida. Então, desejar todas as nações é a grande esperança que Deus faz. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do pecado. O mundo contemporâneo hoje considera o pecado como parte do imaginário religioso. As pessoas não consideram a magnitude das implicações e consequências do pecado hoje. Alguns colocam o pecado como uma imperfeição moral, tentam sublimar o pecado. mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos revela que o pecado é algo real e que ele tem consequências. E se nós estudarmos a história da Bíblia, e não somente da Bíblia, como também de todos os demais livros históricos, a fim de analisarmos os embates e conflitos entre nações, a fim de analisarmos a visão comportamental de reis, imperadores e líderes e da própria sociedade. Nós vamos ver como que o pecado ele trouxe consequências para as sociedades. E eu coloquei aqui algumas coisas para falar nesse momento introdutório a respeito do pecado. O pecado ele tem consequências gerais. O pecado ele nos separa de Deus, ele nos separa dos seres humanos, dos nossos colegas, dos nossos familiares, e ele nos separa de nós mesmos, porque quando pecamos, nós temos raiva de nós, de nossos atos. Por que que eu fui fazer isso? Não devia ter feito isso. Então, há essa tríplice separação. A palavra de Deus aqui nos diz, 59,2 de Isaías, que os pecados, os vossos pecados e iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é? Agora, é importante salientar que o pecado extrapola essa questão de relacionamento entre Deus, ser humano e indivíduo. O pecado, ele tem consequências na natureza, na ecologia, grandes catástrofes, grandes desastres. o pecado tem consequências no meio social, as guerras, no meio político, a injustiça, a corrupção. Então, todas essas coisas, para nós resumirmos, porque isso aqui daria para irmos longe, o pecado causa consequências. E, para encerrar esse momento, eu só queria dizer uma coisa a vocês que nos escutam nesta hora. Eu queria dizer a vocês que, a despeito do pecado ser mais visível aos olhos humanos, ou seja, o mal ser mais perceptível, o pecado não foi capaz de destituir a imagem do nosso Deus Criador em nós, nos seres humanos. E Ellen White, que é uma autora americana, uma profetisa, uma serva de Deus, ela fala sobre a dupla natureza do ser humano. E é interessante observar isso. O ser humano carrega em si, de acordo com os escritos de Ellen White, Educação, página 29, diz assim, que há na natureza do ser humano um pendor para o mal, uma força de que sem o auxílio não poderá ele resistir. Então, na nossa natureza há um pendor para o mal, fazer o que é errado, o que é pecado, não é? E há também um pendor para a consciência da existência de Deus. Então, nós temos a consequência, a consciência do bem. Então, essas duas forças, elas operam continuamente em nossa natureza, não é? E ela conclui dizendo assim, que para se opor a esta força do mal, não há nenhum outro poder senão Cristo, o desejado de todas as nasções. Pastor Renato, então, complementando aqui, o senhor achou que já ia acabar, mas eu tenho uma pergunta, acho que o doutor Lélio vai complementar, pode ser o doutor Lélio também falando, quando nós lemos Gênesis 3, 8, nós percebemos que o homem após o pecado, ele se esconde de Deus. Então, esse texto de Isaías 59 seria uma resposta direta ao povo que dizia que Deus não os ouvia e Deus dizendo, não sou eu que não ouço vocês, vocês que se separaram de mim. Então, podemos dizer que Deus está onde sempre esteve e é o ser humano que corre dele, pastor. Exatamente. No caso aqui do povo, o povo vira as costas para Deus e Deus vai e envia um profeta, não é? E o que que ele faz? O profeta, ele comunica a verdade ao povo dizendo, olha, a minha mão, a mão de Deus não está encolhida. ou seja, Deus toma a iniciativa para reconquistar o povo, reconquistar o coração do povo, que é o objetivo diário de Deus em nossa vida. A gente poderia ampliar essa introdução, pastor Júlio, sabe por quê? Porque é importante, e eu vou dar os momentos ao meu amigo pastor Lélio, porque é o seguinte, o pecado que mais ofende a Deus é a idolatria e é o que mais consequências traz ao ser humano. E é exatamente o pecado da idolatria que o povo estava cometendo aqui nesse contexto, por meio da liderança de um rei chamado Manassés. Pastor Lélio, por favor. Essa introdução excelente, fantástica do pastor Renato fica até mais fácil e mais interessante o diálogo sobre a palavra de Deus na lição da Escola Sabatina desta semana. Eu gostaria de chamar a atenção do nosso internauta para o pecado enquanto pecado do povo de Deus. Então, quando a gente olha para Isaías no capítulo cinquenta e nove versos um e dois, a gente vê, como o pastor Renato muito brilhantemente colocou, um diálogo. Um diálogo em que o profeta, como porta-voz de Deus, diz, olha, na realidade Deus está sempre em busca do pecador. Ele está com a mão estendida. São as suas iniquidades. No original hebraico, a palavra awon, que significa perversidade, perversão deliberada, intencional. É uma espécie de delito, de quebra de uma lei consciente. Então, Deus está dizendo é o pecado, awon, iniquidade, perversidade deliberada que vocês, meu povo, praticam, que separa vocês de mim, diz Deus, por meio do profeta Isaías. Então, a gente encontra aqui três elementos neste diálogo que são direcionados pelo profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, para o povo de Deus e que servem para nós hoje. Primeiro lugar, é que o povo de Deus estava a cometer awon, iniquidade, perversão deliberada, um delito consciente que separava a ele, o povo de Deus, diríamos hoje, a igreja de Deus daquele tempo, do próprio Senhor, do Eterno. O segundo ponto, e eu quero ir a Isaías 59,10, ali tem uma metáfora, uma figura de linguagem que considero impressionante. Ali é dito assim, que o pecado, a iniquidade, a awon, que nós vimos lá em Isaías 59,2, lá em Isaías 59,10, ele torna o pecador, diríamos, o inico, aquele que comete iniquidade, como um cego que tropeça ao meio-dia, como se ele cego que tropeça ao meio-dia, estivesse andando, se enxergasse em meio às trevas, na meia-noite. Portanto, com esta metáfora, com esta figura de linguagem, o que me parece é que Deus está dizendo, vocês são meu povo, são a minha igreja, vocês têm cometido perversidades, têm pecado de modo intencional, e por isso, vocês não veem as coisas, e por isso, vocês clamam como se eu não pudesse salvá-los, atendê-los, e não é isso, eu estou com a mão estendida, vocês é que se afastaram de mim, porque vocês estão como um cego que tropeça ao meio-dia. Terceiro elemento, e aí eu quero voltar a Isaías 58, lá nos versos 1 a 4, nós encontramos quando o povo, e o pastor Júlio muito bem introduziu isso hoje, não é? Quando o povo interpela Deus, olha que ousadia, não é verdade? O povo interpelando o Eterno, o Criador, quando o povo interpela dizendo, por que que a gente jejua, e você, Deus, o Senhor, não dá bola para isso, não presta atenção aos nossos jejuns? por que nós clamamos e o Senhor não nos ouve? Quando o povo assim interpela, Deus então diz, não tem como responder vocês, porque vocês estão com conduta exterior religiosa, fazendo os jejuns que peço, estão lá na igreja, no templo, estão orando e assim por diante, mas a intenção não é pura, vocês estão cometendo pecados, estão transgredindo, e é por isso que Deus diz ao profeta, anuncia lá, clama plenos pulmões, toca a trombeta, que o meu povo está pecando, e nesse contexto, portanto, o que que Deus diz? Não tenho como atender vocês, o meu povo, enquanto vocês estiverem praticando exteriormente religião, culto, e assim por diante, mas a intenção é ruim, enquanto vocês estiverem praticando seus interesses ao invés dos meus interesses, diz Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, enquanto vocês, a minha igreja, estiverem em hipocrisia, uma contradição entre conduta e fala exterior e aquilo que está sendo deliberado no pensamento, hipocrisia que é gerada porque vocês, o meu povo, estão com a consciência adormecida e isso faz com que vocês, meu povo, me interpelem, diz Deus, porque vocês nem viram o quadro todo, já que estão em pecado, enquanto estiverem assim, não dá para que vocês sejam salvos, não porque eu, Deus, diz Deus, não o queira, mas porque vocês romperam o relacionamento comigo pelos pecados que cometeram. Ok, pastor Lélio, muito obrigado, e agora já... posso agregar uma palavrinha? Sim. Qual era o estado desse contexto em que nós estamos aqui trabalhando na lição no capítulo 59? Manassés era o rei e os textos revelam que Manassés não exerceu a devida liderança nesse período como o seu pai Ezequias havia exercido. ele promoveu a idolatria, a baal, reconstruiu altares que foram destruídos pelo seu pai, promoveu práticas de magia, adivinhação, introduziu até mesmo nos pátios do templo da casa de Deus ritos e altares indevidos, não é isso? e chegou ao extremo da prática de sacrifícios humanos, tendo ele mesmo sacrificado até um de seus próprios filhos. Então, o que nós estamos falando de pecado aqui, no contexto de Isaías 59, não é uma coisa qualquer e Deus tem que exercer de forma muito grandiosa a sua graça, sua misericórdia para tolerar esse momento de grande distanciamento que o povo de Israel e os seus líderes estavam, não é? E é notório, pastor, quando você lê aqui, o pastor Lério fez menção a alguns textos, não é? E eu queria também chamar atenção ainda a alguns textos aqui, não é? No capítulo 59, verso 7, diz assim, os seus pés correm para o mal, as pessoas corriam para fazer o que era errado. Quando Jesus vai chegar a esse mundo como o Messias, como o Desejado às Nações, no próprio livro que Ellen White escreveu, ela diz assim, que o pecado era uma ciência, então as pessoas estudavam para fazer o que era errado. Pensa nisso, então aqui é mais ou menos um contexto que vai realmente antecipar esse momento, 700 anos antes de Jesus, e diz assim, são velozes para derramar o sangue inocente, quanto sangue inocente Manassés não derramou em Jerusalém, quanto sangue inocente, não é? E depois, diz assim, no capítulo 59, pulando um pouco, versículo 11, diz assim, esperamos o juízo e não há, quer dizer, eles esperavam a libertação dos seus, mas Deus fala, não, não vou libertar vocês, e aí diz assim, a salvação está longe de vocês, olha como que Deus se comunica com o povo, e depois ele vai destacar alguns dos pecados, eu quero destacar aqui no versículo 13, olha bem, como o prevaricar, faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má-fé, abuso de poder, provocando injustiças ou causando prejuízo ao povo ou alguma pessoa, não é? Mentir, olha bem, o segundo pecado que Isaías destaca aqui, mentir contra o Senhor, retiramos-nos do nosso Deus, pregar a opressão, a rebeldia, conceber e proferir do coração palavras de falsidade, veja, era uma situação, vamos colocar assim, de total apostasia, o pastor Lélio usou a palavra hipocrisia, né? Uma palavra bastante forte, mas eu vou colocar aqui uma palavra mais talvez categórica, como sendo apostasia literal do povo, e nesse contexto, agora avançando pra lição, Deus vai manifestar a sua misericórdia, nesse mesmo capítulo, que é o tema da próxima, da nossa próxima palavra. Segura aí, pastor Renato, segura aí, pastor Lélio, muito obrigado, pastor Renato, tremendo contexto, a gente precisa entender, a situação era complicadíssima, né, pastor Lélio? Agora, pastor Renato, eu vou perguntar ao pastor Lélio aqui, o senhor fique à vontade depois, dentro desse contexto, pastor Lélio, então, eu tô vendo aqui que a desgraça tava instalada e olhando assim a olhos humanos, não tem salvação, e eu lhe pergunto, e é a pergunta da lição, afinal, dentro dessa imagem tão terrível do pecado, quem pode ser salvo? Quem pode ser perdoado? Tem alguma coisa que o povo poderia fazer em seus dias, ou que eu hoje, que me encontro nessa situação de um mundo cheio de pecado e de iniquidade, posso fazer pra alcançar a salvação? E aí, eu já lhe pergunto, porque como o pastor Renato colocou, até o 59, 14, vem apresentando esse contexto terrível, mas do 59, 15 a 21, parece que há ali uma pequena luz, quem pode ser salvo? E como podemos alcançar a salvação? Pastor Lélio, por favor. Pastor Júlio, esta é talvez a pergunta central de toda a palavra de Deus. A razão mesma da Bíblia como resultado da revelação divina. É a pergunta que no Novo Testamento alguém dirigiu diretamente a Jesus Cristo, o que posso fazer para que seja salvo? Graças a Deus, há esperança, porque se nós dependêssemos da nossa conduta, dos nossos pensamentos, se nós dependêssemos dos nossos méritos pessoais, nós estaríamos perdidos para sempre, porque as nossas obras são como trapos de imundície. E nesta pergunta feita ali no capítulo 59 de Isaías e abordada direta e indiretamente a partir do verso 15, Isaías, que é o mais evangélico dos livros do Antigo Testamento, a gente verifica algumas coisas. Em primeiro lugar, para contextualizar o que podemos fazer, o próprio Deus, que sempre é mencionado, vejamos aqui por várias vezes, como o Senhor. Então, Deus é qualificado nos capítulos 58 e 59 como o Senhor. Ele diz que ele olhou para o quadro daquele povo, naquele momento que o pastor Renato também colocou, época de apostasia prevalente, época em que o próprio rei era rebelde como é o adversário de Deus, o rei era rebelde a Deus, seu governo e sua lei, o rei Manassés, nesse contexto, Deus diz assim, Deus diz no verso 15 do capítulo 59, por meio do profeta Isaías, o Senhor viu e desaprovou o não haver justiça. Justiça nesse contexto significa ausência de justificação também. Justiça nesse contexto podemos entendê-la de modo amplo como sendo faltante porque havia ao invés a iniquidade, injustiça é iniquidade. Deus, o Senhor, diz Isaías, viu isso e desaprovou aquele quadro de apostasia que era majoritário. E, portanto, quando Deus olha para aquilo, ele vai além, ele vê, verso 16, que não havia outro que pudesse ser um ajudador. Uma palavra ainda melhor no próprio verso é colocada, que não houvesse um intercessor. E, por isso, continua o verso finalizando, o próprio Deus, o Senhor, através do seu braço, braço dele, Deus, trouxe a salvação e sustentou a justiça por meio da própria justiça. Me parece que aqui nós temos uma síntese do plano da salvação. E, portanto, antes de respondermos quem pode ser perdoado, em outras palavras, quem pode ser salvo, a gente vê Deus desaprovando o quadro de apostasia, número um. Número dois, a gente vê Deus o Senhor, vendo que não há intercessor, então ele se torna o intercessor. Número três, Deus, com seu próprio braço, diz o verso 15, não é? Na realidade, o verso 16 do capítulo 59, com seu próprio braço, trouxe a salvação e, por meio da sua própria justiça, que sustenta esse quadro maravilhoso. Na sequência, vem, então, a nossa pergunta, o que que nós, como seres humanos, devemos fazer? O que o povo deveria fazer? O que nós, hoje, cada um de nós, o internauta que está conosco, nós três aqui neste debate, devemos fazer? Diz aqui o verso 20 do capítulo 59, de Isaías, que virá o Redentor, a Sião, Sião era Jerusalém, e aos Dejacó, povo de Israel, que se converterem, diz o Senhor. No contexto primário, portanto, era laudo povo de Israel. Olha, povo, diz o profeta Isaías, o Redentor vai vir no futuro. Estava no futuro desde a época do profeta Isaías, desde a época do rei Manassés. Vai vir para aqueles que são Dejacó, povo de Israel. Israel e os conversos, os prosélitos que se convertessem a Deus, tornando-se membros do povo de Israel. Para nós hoje, portanto, o povo de Israel espiritual, como a Bíblia claramente o diz no Novo Testamento, é preciso que nos convertamos. Em outras palavras, o que que o ser humano pode fazer para ser perdoado e, portanto, salvo? Ele tem que aceitar, ele tem que aceitar a graça maravilhosa, insubstituível, completa, de Jesus Cristo Redentor. E, aceitando a graça, está a converter-se. E, quando convertido, os seus pecados serão perdoados, porque, como nos diz Isaías, verso 16, do capítulo 59, ao se converter, agora é a salvação que opera, agora é a própria justiça de Deus oferecida que a todos sustém, em outras palavras, que a todos nos cobre. Portanto, é isto que devemos fazer, aceitar a justiça de Deus, a graça salvadora, não custa nada, precisamos apenas querer, e mesmo querer, podemos pedir o auxílio, e devemos, do Espírito Santo, e aí, seremos perdoados e, consequentemente, salvos. Para você que está nos assistindo, você percebeu que não há outro meio de alcançar a salvação, a não ser por Jesus Cristo, e você encontra aqui, em Isaías, capítulo 59, o doutor Lélio também leu, no capítulo 59, verso 17, símbolos que depois são usados pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, você enxerga que isso mais do que, meu amigo, você que me escuta, isso do que mais um instrumento, é uma pessoa, e aqui eu já introduzo a pergunta ao pastor Renato, ele pode complementar, e já responder a pergunta, pastor, no capítulo seguinte, capítulo 60, nos é apresentado de forma muito clara uma temática que ela é a temática, o princípio corrente em toda a Bíblia, e aqui é um apelo universal, afinal, quem é aquele que nos ajuda, ou quem é de forma incorporada a salvação, a justiça, qual é essa luz que o verso inicial de leitura que fizemos aqui, que o povo vai se aproximar, ou os reis se encaminharão, o que o profeta está dizendo aqui, quem viria, como viria, e o que tudo isso, pastor Renato, tem a ver com a aliança lá feita com Abraão no início dos tempos, por favor, nos ajude a entender mais sobre essas questões. É muito interessante nós examinarmos esses capítulos, porque nós, por meio deles, podemos confirmar a misericordiosa graça e a maneira como Deus lida com o seu povo, com os seus filhos. Deus, ele sempre está mostrando o caminho, reconduzindo os seus filhos para que eles voltem-se para ele e continuem a sua jornada cumprindo o propósito, a aliança que foi estabelecida entre Deus e o seu povo. Lá com Abraão, em Gênesis capítulo 2, como você mencionou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e depois ele diz, se pôs uma benção. Aqueles que te abençoarem serão abençoados e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Olha que coisa tremenda. Esta aliança feita com Deus, entre Deus e Abraão, ela perpassa toda a escritura sagrada, com todas as gerações do povo de Deus, até o nosso dia. É óbvio que não é a mesma aliança no sentido do contexto bíblico, mas nós hoje somos esse povo representante desta aliança. Agora, para mim, quando leio Isaías 60, note uma coisa, não há ambiência para o profeta escrever no primeiro verso do capítulo 60 é o que está posto. Nós só estávamos falando de pecado, pecado e prevaricação e mentira, falsidade, aí, de repente, Deus apresenta o salvador, aí sim, quando o salvador é introduzido no versículo 20, aí, então, a gente pode respirar um pouquinho, porque Deus, ele faz o seguinte, ele fala, olha, vocês estão longe de mim, eu vou apresentar a solução para o problema de vocês, só que tem uma condição, vocês precisam me representar perante as nações, então, levanta-te e resplandece, levanta-te e resplandece, capítulo 60 e o verso 1, algumas traduções diz, levanta-te, e aqui está escrito, disponte e resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor nascem sobre ti, aqui, pastor Júlio e meu querido amigo, pastor Lélio, é interessante nós observarmos isso, a palavra glória na Bíblia, ela representa muitas coisas, ela tem muitos significados, mas o significado que mais me toca da palavra glória na Bíblia é caráter, quando a palavra glória aparece na Bíblia, Deus está falando assim, olha, quando nós vamos, você vai glorificar a Deus, você vai atribuir glória, você vai atribuir uma menção, fazer menção ao caráter de Deus, você vai edificar o caráter de Deus, neste contexto, a palavra glória significa de que a luz da glória de Deus recebida pelo povo deveria ser difundida às nações, ou seja, o caráter de Deus deveria ser revelado através da vida, e a lição coloca muito bem isso, Sião aqui é uma representação a Jerusalém, mas não a localização geográfica, mas sim ao povo que habitava aquela cidade, as pessoas que ali moravam. Uma pergunta, desculpa, só para o senhor complementar, então o senhor está dizendo que Deus está chamando o povo a uma mudança, tipo assim, levanta daí, brilha, porque a luz está vindo, resplandeça agora porque a glória está chegando, era um apelo de mudança de vida, pastor? Era um apelo de mudança completa, só que como estudiosos, nós temos que concluir que lamentavelmente este plano não se cumpriu nesta circunstância do povo de Israel, nem no tempo de Isaías, nem de Jeremias, nem de Daniel, então aqui eu quero fazer uma aplicação a você que nos escuta nesta manhã. Quando Deus fala, levanta-te e resplandece e o povo não age de tal forma, Deus encontra uma outra maneira para permitir que a sua luz fosse refletida perante as nações, bom, vocês não vão me glorificar perante as nações, então eu vou encontrar um jeito. Qual foi o jeito que Deus encontrou? O cativeiro. Se a luz não foi resplandecida como estava proposto por Deus, o povo agora é elevado a Babilônia, é levado a outras partes da terra para poder testemunhar de Deus, não de forma livre, mas como cativos, como escravos. Isso parece um paradoxo, uma coisa conflituosa, mas Deus trabalha, Deus não se deixa escarnecer pelo pecado, amigos. E é por isso que a palavra de Deus nos diz de que se nós não falarmos, as pedras falarão, as pedras falarão. E eu queria dizer a você que me escuta também, não é um privilégio para nós, como cristãos adventistas, como povo remanescente de Deus, às vezes a gente converte uma pessoa para Deus e diz assim, olha, eu tive o privilégio de dar estudos bíblicos para essa pessoa, meu querido amigo, não é um privilégio apresentarmos a verdade, mas é um dever que Deus colocou sobre nós de partilharmos esta luz a todas as nações da terra para que o desejado às nações se manifeste em glória e majestade nas nuvens dos céus. Pastor Renato, tremendo, hein? Então, nós percebemos aqui, pastor Lélio, e você que nos escuta, nos assiste, que Deus, ele conclama o seu povo a uma mudança de vida, pastor Renato acaba de dizer que historicamente nós sabemos que isso não se cumpre, mas Deus conclama o seu povo porque estava vindo alguém e estava chegando um período, pastor Lélio, que era chamado de o período aceitável, o ano do Senhor. Nós já vimos aqui, já está claro para você que essa luz, a glória de Deus que estava vindo, é tudo isso que estava para acontecer, ela é personificada na pessoa de Jesus Cristo, ungido, ou como o pastor Renato colocou, o desejado de todas as nações. E se você der uma olhada lá, onde o pastor Renato comentou no começo, agiu, capítulo 2, verso 7, antes de dizer que o desejado de todas as nações viria, Deus diz que ele abalaria as nações, pastor Lélio, ele faria com que as nações tremessem e então viria o desejado de todas as nações. Agora, entrando no capítulo 61, e aí você aqui que nos escuta, você tem aqui o nosso comentário como um complemento, você percebe que muitas vezes nós não estamos atrelados ao que está escrito na lição, porque a ideia é que você estude a lição e com nossos comentários você a complemente. Pastor Lélio, aqui é dito em Isaías 61, falando que estava chegando o ano aceitável do Senhor, tem um texto em Isaías 61, um que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados ou presos. Me parece que alguém no Novo Testamento, num dia numa sinagoga, usou estas palavras, não é, pastor Lélio? Quem foi, qual é o contexto e, afinal, o que é o ano aceitável do Senhor? Muito bem, excelente pergunta, pastor Júlio, porque está no centro das nossas crenças, aliás, o nome pelo qual somos conhecidos desde a época apostólica, o apelido que foi dado ao povo seguidor de Jesus Cristo lá em Antioquia, o nome cristão, e esse texto para nós cristãos é a combinação textual de Isaías 61, versos 1 e 2, com Lucas capítulo 4, 16 a 21, para nós estão no centro de quem é Cristo, a gente olha para Isaías e a gente vê uma profecia do Messias que viria futuramente, e a gente olha para Lucas e a gente vê a história contada do Messias ou ungido ou Cristo que veio, então veja, nós precisamos contextualizar isso um pouco olhando aqui a realidade de vida, o dia a dia do povo de Israel, o ano aceitável ao Senhor era o jubileu, o ano do jubileu, é um outro nome que se dá para essa expressão, esse ano acontecia a cada 50 anos, e quando se avizinhava o jubileu, as pessoas que por óbvio deveriam seguir a Deus sempre, os caminhos de Deus sempre, tinham um estímulo adicional para estar ainda mais próximos de Deus, para rever toda a sua vida, para pedir perdão de todos os seus pecados, porque aquele era um ano muito especial, e então quando chegava o ano do jubileu, para mostrar que de fato estavam no ano que era especialíssimo, o povo tinha algumas coisas para fazer, era um ano em que a alegria deveria ser exteriorizada ao máximo, e aí se abolia, por exemplo, a escravidão por dívidas, se voltavam as terras aos proprietários originários, aquele quinquagésimo ano, o ano do jubileu, indicava, era uma festa espiritual, em que se fazia um exame completo de vida e se buscava com contrição o perdão dos pecados e se agia mostrando os frutos de Deus na vida da pessoa, o que nós chamamos hoje de frutos do Espírito Santo, como Gálatas o coloca, porque se esperava o Messias que viria. Pois bem, qual era a característica do Messias ali? Quem fala ali em Isaías 61, versos 1 e 2, quem fala é o próprio Messias que viria, porque Jesus Cristo é Deus coeterno da mesma natureza, onipotente, onisciente, onipresente, com Deus o Pai e o Espírito Santo. E, portanto, aqui, ele próprio, antes da encarnação, está a dizer o Espírito do Senhor. Entendamos a possibilidade aqui, a que seja o Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor, Deus o Pai, me ungiu a ele, o Messias, o Filho, nós encontramos a trindade aqui nessa profecia. Então, ungiu para quê? Para uma missão. Qual era a missão? A missão era pregar boas novas. A missão era curar quem? Os quebrantados de coração, aqueles que, por haver pecado, estavam entristecidos e clamavam por libertação. Portanto, era também proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pois bem, o texto continua, mas lá em Lucas, no capítulo 4, versos 16 a 21, Jesus, nós sabemos, ao levantar-se na sinagoga, diz a senhora White complementando da sua meninice e juventude, ao levantar-se para ler o texto de Isaías e comentá-lo, ele conclui dizendo estas palavras hoje se cumpriram. Ele está, por outro modo, a dizer eu sou o Messias. Messias, no hebraico, Cristo, no grego, com a mesma significação, ele está a dizer eu sou o ungido e eu estou aqui para fazer a missão atribuída pela trindade ao Messias. Nesse contexto, portanto, a vinda, a primeira vinda de Jesus Cristo a este mundo como Deus encarnado de natureza totalmente divina e, ao mesmo tempo, totalmente humana numa situação de mistério que nós não temos como explicar pela nossa lógica falha e pecaminosa, esse Deus, o Filho, que se encarnou aqui, ele foi aquele que cumpriu o papel salvífico do Messias, do Cristo. Viveu uma vida que mostrava, que apontava para o Pai. Por isso, disse a Filipe, Filipe, quando o Filipe perguntou basta que nos mostre o Pai, ele dizia, você vive comigo há tanto tempo e você me pergunta isso? Quem vê a mim vê ao Pai. O papel do Messias, o papel de Jesus Cristo, ele era triplo, diz para nós Ellen White. E a Bíblia o esclarece muito bem. Em primeiro lugar, era o papel de uma vida sem pecado, como um sacrifício puro, substitutivo, para pagar a pena em nosso lugar, portanto, de Salvador. Em segundo lugar, era indicar claramente, como nos diz o livro de Hebreus, quem é Deus o Pai. E é por isso que ali Hebreus nos diz que durante muito tempo, de muitas maneiras, a divindade falou a nós, primeiramente pelos profetas e por último pelo Filho. Jesus Cristo é a revelação mais completa, mais perfeita para o ser humano de quem é esse Deus de amor e de justiça. Segundo papel. E o terceiro papel era vindicar o caráter de Deus a todo o universo, mostrando que Deus, seu governo e sua lei são a suprema expressão do amor e da justiça. Portanto, o ano aceitável ao Senhor foi a vida do Messias, Jesus Cristo aqui na Terra, mostrando como é Deus, como podemos ser salvos, nos dando o presente maior que já existiu no universo, a salvação, porque ele continua a dizer, e aí o pastor Renato na sequência vai abordá-lo, a história não se concluiu, a história não para aí. Vem o dia da vingança do nosso Deus. pastor Renato, ficou a bomba batata quente nas suas mãos, não é? O pastor Lério passou a bola e eu já pergunto por que em meio à promessa de um dia em que haveria libertação, boas novas, libertação dos cativos, apregoando o ano aceitável do Senhor, por que o Messias também promete a vinda da vingança de Deus? E já emplacando aqui, como conciliar um Deus amoroso com um Deus que também promete vingança? Pastor, nos responda. É muito interessante a pergunta, porque o caráter de Deus dentro do plano da redenção, o caráter de Deus está sendo medido, avaliado continuamente. E dois elementos são primordiais no caráter de Deus. De um lado, o amor, a graça, a misericórdia, do outro, a justiça. Então, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós podemos observar que a graça e a justiça, o amor e a justiça, sempre caminham de forma entrelaçada. Percebe? Deus, ele apresenta uma promessa e diz ao povo, olha, se vocês fizerem o que eu vos ordeno hoje, se vocês seguirem os meus caminhos, vocês serão abençoados. As gerações que vocês produzirem serão abençoadas. Porém, se vocês se voltarem contra mim, a minha justiça será aplicada sobre vocês. chegará um momento em que nós vamos atingir o limite da graça de Deus. E nesse momento, quando atingimos o limite da tolerância da graça divina, Deus vai aplicar a sua justiça sobre todos aqueles que voltaram suas costas, que o rejeitaram que não aceitaram a sua oferta de salvação, que não aceitaram a Jesus Cristo como seu salvador, essas pessoas receberão o juízo de Deus. E aí aplica-se o que está lá em Apocalipse capítulo 22. Quem é justo continue na prática da justiça e quem é injusto continue sendo injusto. o que nós podemos ver é que a justiça e a graça divina estão sempre entrelaçadas. Deus não é o Deus só da graça, como muitas denominações pregam, como muitas religiões enfatizam o que nós chamamos de uma graça barata, uma graça que é irresponsável, que quando você aceita Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, então você pode aceitar Jesus e fazer o que você quiser. A Bíblia não apresenta esse conceito, a Bíblia apresenta o conceito de que quando Jesus apresenta a sua salvação a um dos seus pecadores, ele diz segue-me, faça agora o que eu faço, tome a tua cruz e siga-me. Então, é importante nós lembrarmos que o ano aceitável é sucedido da vingança de Deus e quando nós projetamos isso para os nossos dias e para os tempos do fim ou o tempo do fim, nós ainda podemos ver graça porque antes que a porta da graça se feche haverá um período de salvação quando nós levarmos ao mundo conhecimento da graça salvadora de Cristo através da pregação do que nós conhecemos como o alto clamor que será o último convite de salvação que ouvidos de mortais pecadores ouvirão da nossa boca daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo então ainda haverá ainda haverá um tempo de graça nós ainda estamos vivendo nesse tempo e eu quero falar ao seu coração agora Deus oferece a você hoje uma oferta de salvação e graça ele te oferece o seu perdão e ele quer que você aceite esta oferta receba em sua vida em sua casa em sua família abrace esta verdade e siga os caminhos que Deus estabeleceu através da Bíblia a sua palavra é isso que Deus quer porém como a lição bem coloca que no juízo ela coloca aqui uma questão muito interessante ela fala assim que no dia do juízo quando Deus estabelecer o juízo não vai ser quem pecou quem é que cometeu o pecado mas sim é quem rejeitou a graça salvadora de Cristo quem rejeitou o sacrifício de Jesus muito bem nós vimos aí a essência da lição em Isaías 59 começa a lição nós encontramos a quem Deus pode salvar e o que devemos fazer para sermos salvos em Isaías 60 vem o apelo de Deus dispõe-te é preciso querermos e resplandece o que a luz que é de Deus não nossa em Isaías 61 a profecia do ungido do Messias que viria e que já veio como nos relata o novo testamento no capítulo 4 de Lucas a grande questão que fica para nós você que nos assiste aí pela internet é que escolha vamos fazer que escolha eu farei que escolha você fará Deus está com os braços abertos seus braços que são amoráveis mas também justos a nossa espera nós precisamos apenas querer que escolha faremos que possamos todos escolher aceitar a graça maravilhosa de Jesus Cristo a salvação que a trindade planejou para nós e assim teremos perdão teremos graça teremos salvação que Deus nos abençoe a todos pastor pastor Lélio Lélis pastor Renato Estência o que privilégio poder mediar essa lição com vocês mais do que estudiosos eu falo isso de todo o coração vocês são homens de Deus e isso faz toda a diferença entre a educação formal e o coração entregue a Deus eu sempre prefiro aquele que tem o coração entregue a Deus mas vocês conseguem aliar as duas coisas Deus seja louvado por isso doutor Lélio doutor Renato muito obrigado pra você que nos ouve você percebeu o resumo de tudo é na cruz como diz a música do novo tom a justiça e a paz se beijaram Deus tremeu as nações enviou o desejado de todas as nações Jesus Cristo ele veio a profecia de libertar os cativos de trazer justiça se cumpriu mas também há como o pastor Renato colocou o momento em que o pecado será extinto deste mundo e com ele aqueles que se apegam ao pecado o apelo o apelo de Deus é que você querido irmão irmã desta denominação da igreja adventista ou você que é católico presbiteriano metodista da congregação da assembleia de Deus de Deus da Deus em amor ou de qualquer outra denominação e que crê em Deus possa se entregar a ele e aceitar a sua justiça e a sua salvação pastor Lélio pastor Renato muito obrigado pelo tempo despendido e eu queria pedir ao pastor Renato Stencil que neste momento conduzisse a oração final por nós e por todos que vão nos assistir pastor Renato por favor oremos Senhor Deus nós te louvamos e te agradecemos por teu infinito amor revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que é o desejado de todas as nações Senhor permita que esse desejo possa estar sempre vivo em nosso coração o desejo de tornar Cristo Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida que possamos abraçá-lo que possamos aceitá-lo e que possamos viver a altura do chamado que ele realizou a cada um de nós obrigado pelos momentos que passamos aqui discutindo esses relevantes capítulos da tua palavra do livro de Isaías permita que estas mensagens possam ficar gravadas em nosso coração em nossa vida e que elas possam transformar a nossa compreensão a respeito do teu amor da tua bondade da tua justiça para conosco despeça-nos a todos com a tua bênção e com a tua paz em nome de Jesus oramos amém amém e você que esteve conosco assistindo até aqui muito obrigado hoje de uma forma diferente pelo zoom por uma videoconferência mas não se esqueça siga as nossas redes sociais canais adventistas Brasil ou igreja do nasco em Gero Coelho se inscreva não somente para estar conosco mas ativando as notificações coloque ali o sininho deixa seu comentário deixa sua observação e nós esperamos você nós estaremos aqui daqui uma semana tratando então do último tema o tema 13 desta lição tão abençoada Isaías para o consolo de Deus um abraço e até a semana que vem tchau tchau